A CIDADE NO BRASIL Hoje é exatamente 24 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. E hoje nós estamos em perguntas e respostas, para a gente poder identificar os Espíritos, a importância de saber com quem nós estamos falando. Hoje nós vamos para a pergunta de item 18, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Mestre, Irmão de todas as horas. Para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em teu nome para estudarmos o Espiritismo. Essa doutrina consoladora que nos fortalece nos momentos mais difíceis de nossa vida. Essa doutrina que nos dá um norte no momento em que encontramos a bifurcação, para nos ensinar o caminho da porta estreita. Norte, agradecemos Senhor, por esse momento, por essa casa que nos acolhe para estudarmos com segurança. Muito obrigada, muito obrigada, Senhor. Te fazemos um pedido na condição de um miserável que ainda somos, Senhor. Quando falamos de moral, nos fortalece, Senhor. Não nos deixe sucumbir. Dá-nos a força física e emocional. Para que possamos sempre cumprir o trabalho que o Senhor nos confiou. E que nessa noite, amor, o Senhor possa, mais uma vez, nos inspirar através dos nossos amigos espirituais. Graça te damos. Que assim seja. Então vamos nós? Perguntou o professor Allan Kardec. Pela facilidade com que os espíritos maus se intrometem nas comunicações. Será legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Olha que pergunta inteligente. Olha, os espíritos brincalhões e zombeteiros estão sempre se interferindo. Então será certo a gente acreditar que nunca teremos a verdade? Resposta. Não é bem assim que acontece. Presta atenção. Foi isso que eu te falei. Pois tendes o juízo para apreciar as comunicações. Ou seja, usa o bom senso. O espírito vem na reunião de única. Manda você... Olha, avise aos participantes que a água para ser magnetizada tem que tirar a tampa. Porque com a tampa eles não vão conseguir magnetizar. Aí tu vai e usa o bom senso. E porque você já leu o livro dos espíritos. Você já leu que a matéria não exerce nenhum obstáculo aos espíritos. A tampa da garrafa vai ser um obstáculo? Mas se você nunca leu, o espírito vai falar. E como você não tem essa palavrinha aqui que ele chamou de juízo. Você vai orientar todos os coitados dos participantes. Destampem as garrafas. Para que os espíritos possam magnetizar essa água. Aí é para acabar. Fale minha filha Narumi. Olha que coisa interessante. Minha filha Narumi do coração dizendo assim. Tia, eu fui no centro espírita. E tá aí lá para tomar o passe e mandaram virar a mãozinha para cima. E descruzar as pernas. Gente, e o braço, né? Estão misturando as crenças do candomblé, da umbanda. Que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Então lá não pode cruzar a perna. Mas isso é da umbanda, não é espiritismo. O que impediria você receber um passe? A sua condição psíquica. O seu pensamento. O que que disse Jesus à mulher que sofria de uma hemorragia há mais de oito anos? Fortes curado pela tua fé. Quando as pessoas o buscavam, ele perguntava o que queres que eu faça? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então se você vai tomar um passe sem acreditar e ainda obrigada. Desculpa, mas não. Vai ser bem mais difícil. Se você não tá no processo obsessivo, aí você não consegue nem raciocinar. Vai receber assistência. Mas um ser humano que tá lúcido, tá bem. Vai lá sem absolutamente nenhum preparo de oração. O que que a gente orienta quando alguém vai tomar um passe? Permaneça em oração. Essa é a orientação decente que se deve dar para quem vai tomar um passe. E não cruze a perna, descruze a perna, levante, dê uma respirada. Não. Ore. Permaneça em oração. Essa é a orientação digna de quem estuda espiritismo para aplicar um passe. Então, minha irmã, você vai receber um passe. Ore. Fique vibrando. Faça a sua oração. Converse com Deus nesse momento. Poxa. Maravilha. Tá bom? Então, não existe absolutamente. Agora, se eu não tenho juízo, porque eu não estudei, vou para uma reunião mediúnica que não é aconselhado, como é que eu posso me arvorar em uma reunião mediúnica sem ter estudado verdadeiramente o espiritismo e, em particular, o Livro dos Médiuns? Então, tudo que o Espírito falar, para mim, é o quê? Verdade. Para a minha pessoa, isso passa a ser uma verdade. Então, o Espírito aqui está dando uma cutucada. Pois, tendes o juízo para apreciar as comunicações. Pela leitura de uma carta, sabês reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado. A gente não consegue? Consegue. Eu me recordo uma vez. Eu tinha um adesivo no meu carro. No antigo carro. Lá em 1900, se lavar algumas coisas. É assim, eu acredito na reencarnação. Era um adesivo que eu tinha, eu achava o máximo aquilo, né? E eu preguei ali. E aí, como eu trabalhava, quando eu voltei, saia muito tarde do trabalho, tinha uma carta fixada no painel do meu carro, né? Meus irmãos, eu rasguei a carta porque eu não era caridoso da minha parte divulgar. Mas, meus irmãos, nós vai, nós vem, nós pode, nós isso, nós aquilo, as concordâncias todas e palavras assim que eu digo. Ou seja, você pega um texto desse, você diz, é de um intelectual? Não. Não tinha concordância. O que era que o C C C D, ele estava com dois S, alguns com Z. Olha, estava uma confusão, mas deu para me entender a intenção de quem escreveu, que ele estava dizendo que eu ia para o inferno. É, eu ia para o inferno. Eu ia para o inferno e que eu tinha que buscar Jesus. E Jesus estava com Z no final. Mas, então, quando você lê um texto desse, nesse caso, eu estou falando da ortografia. Mas eu pude entender que a pessoa era semi-analfabeta, que a pessoa era de alguma igreja protestante, que usava os termos. Então, quando você pega uma carta, não é verdade? Você consegue identificar mais ou menos quem escreveu. Então, o mesmo bom senso é para uma psicografia. Não é verdade? Eu não vi o cidadão lá, mas só em pegar a carta eu tive uma noção. Mais ou menos desse cidadão, tá bom? Então, pela leitura de uma carta, saber reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado. Não é, Vera? Um tolo ou um sábio que a escreveu. Faz sentido? Faz. Por que não poderias agir da mesma forma quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberes uma carta de um amigo afastado, quem vos garante que a carta provém dele mesmo? A caligrafia, direis. Mas não há falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. Se eu escrever uma carta para a Amita e para a Carla, elas vão saber se é da tia ou não é. Porque a tia tem forma de falar, de conversar, de escrever, não é verdade? Se a Naruma escrever para mim, eu também vou conseguir identificar. Então, não é a caligrafia que parece com a tia Conceição. É a forma de escrever. É o que está ali dentro. Faz sentido? Claro. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Imaginai que é um amigo quem vos escreve. Ou que leides a obra de um escritor e julgais pelos mesmos critérios. Então, é bom senso. Não vai existir uma luzinha. Esse é falso. Bi, bi, bi. Não. Nós temos que usar o bom senso, o juízo e avaliar aquela comunicação. Certo? Vêm sempre algumas particularidades. E qualquer coisa que não esteja de comum acordo com a codificação. O que disse Emmanuel a Chico? Se alguma vez eu te falar algo que não estiver de acordo com a codificação, codificação, esqueça o que eu disse e fique com Kardec. Emmanuel. Aí vem uns cãozinhos e diz que Kardec está errado e eles estão certos. Aí é para acabar. Então, você já vê a origem. Se Emmanuel, esse espírito superior, falou isso. Então, eu tenho que conhecer a obra para eu poder ter discernimento. Então, não foi à toa que Kardec deixou o Pentateuco para que a gente possa... E olha, meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Só quem tem a ganhar somos nós. Porque fazer o estudo dessas obras... Né, gente? Olha, a gente aprende a raciocinar melhor. A identificar. O nosso vocabulário melhora. A nossa interpretação de texto. A nossa forma de pensar. Gente, estudar Kardec, que ele não deixa de ser um filósofo também, é um professor. E outra, os textos não são de pessoas mesquinhas. Os textos são de espíritos superiores. Me diga se eu tenho escritor aqui na Terra Superior. Principalmente agora, né? Então, se eu quiser ler, eu vou ter que ler um Sócrates. Alguns dos filósofos, esses grandes missionários. O próprio Novo Testamento, o Antigo Testamento, que é a inspiração do céu. Mas não tem. Então, você pega um texto de Allan Kardec, ele te ensina a raciocinar. Porque todo o texto de Allan Kardec, como ele é discípulo também de Pestalozzi, né? Vamos colocar ele como discípulo de Pestalozzi. Mas é um espírito muito nobre Kardec. Então, ele dá, ele ensina, ele não impõe uma informação. Ele nos ensina a refletir para chegarmos juntos a uma conclusão. Usando a lógica. Então, é isso que os espíritos dizem. Usa a lógica. Vamos para a questão de número 19. Os espíritos superiores podem impedir que os espíritos maus tomem nomes falsos? Resposta. Certamente que podem. Porém, entretanto, todavia. Quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as pressões. Também é preciso que saibais da existência de pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. E, quando eles julgam conveniente, sabem preservá-las dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores não podem fazer coisa alguma. Agora, você vê, quando eles julgam conveniente, sabem preservar essas pessoas. Contra o ataque da mentira. Então, por isso que a gente vai ver na obra, na Revista Espírita, de 1860, algumas vezes São Luís permite. Mas ele permitiu para o quê? Para que Kardec pudesse identificar. Aprendizado. Você está vendo? Existe esse tipo de espírito e temos que ter critério. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Por que parcialidade? Com uns sim, com outros não? Qual o motivo de semelhante parcialidade? Por que não protege todo mundo? Resposta. Não há parcialidade. Há justiça. A justiça é... O grupo ali é um grupo que não estuda... Olha, gente. Ir para um trabalho mediúnico, sem estudo, isso mostra a tua falta de respeito com a doutrina espírita e com o trabalho. Isso mostra que você não leva absolutamente nada a sério. Se você não leva a sério, você acha que espírito superior vai levar? Se vê que o grupo não tem comprometimento. Então, se o grupo não tem comprometimento, o que o espírito superior vai ficar fazendo com um grupo desse? Nós, nós, que não somos espírito superior, a gente já não se permite muitas coisas desagradáveis. A gente não aguenta mais determinados ciclos de conversas. Não aguenta. Agora, imagina o espírito superior. Vai estar numa instituição para quê e por quê? Por isso é que ele diz. Não é parcialidade. Não há parcialidade. Há. O que existe é a justiça. Se é um grupo sério, um grupo que estuda, um grupo que trabalha, comprometido com o nosso Senhor Jesus Cristo, haverá, sim, uma proteção tamanha. Os espíritos bons se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente faz um estudo sério, gente, eu não estou querendo dizer que a gente vai se santificar numa encarnação. Porque a gente tem uma luta íntima muito grande. Mas muitas coisas a gente deixa de fazer. Muitas coisas que fazíamos. Pode ainda até haver um desejo íntimo, mas não há uma realização e a gente está na luta íntima. Então, se existe uma luta íntima, poxa, os espíritos superiores conseguem reconhecer o trabalho e o sacrifício de determinada pessoa e a assistência que eles passam a dar. Que não é nada pouco. É muito grande. De discernir, trabalham seriamente por melhorar-se. São esses os seus preferidos. Quem são os preferidos? Olha lá. Interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Esses são os preferidos. Trabalham seriamente por melhorar-se. Ele não está dizendo que os preferidos deles são as pessoas puras. Não. São os que estão em luta. Mas em luta o quê? Para se melhorar. Luta sincera. São esses os seus preferidos e, por isso, os ajudam. Entretanto, não se incomodam com aqueles juntos dos quais perdem o tempo em belas palavras. Aqueles que falam, que dão show de palavras, mas que na vida, no cotidiano e no seu mundo íntimo, não muda nada. Fala, Carlinha. Eu estou recordando, Dudu, que é uma... Como a gente aprende na revista, né? Que a verdade, ela é uma só, né? Ela é dita de várias maneiras diferentes. E eu tenho um irmão que é muito católico. E ele traduz isso aqui porque ele diz que ele está, né? Na luta, no trabalho. E ele diz assim, que o Satanás tem preferência pela pessoa dele, né? Quer dizer... Especial preferência pela minha alma. Especial preferência pela minha alma. Porque reconhece uma pessoa em luta, vai fazer o quê? Esse, não. Eu não vou perder. Então, assim, é uma verdade que quem está trabalhando tem suas proteções, mas também tem suas perseguições. É. É velho, é velho, é velho, é velho. A maior luta, realmente, é a luta íntima. É a gente... Porque existe o desejo, existe a paixão dentro de nós, os vícios, né? Eles apenas aguçam o que está dentro de nós. Quando a gente conseguir, realmente, numa luta constante, superar... Esse... Essas paixões que estão dentro de nós, aí pronto, cessa tudo. Porque nós ainda não estamos, gente, no nível de ser aquela árvore que dá bons frutos, porque uma árvore, ela não dá fruto para si mesmo. Não sei se você já percebeu. Já viu uma árvore comendo o próprio fruto? Uma árvore, quando ela dá fruto, ela dá o fruto para servir. Então, diz Jesus que não se joga pedra em árvores que não dão frutos. As pedras, elas vêm quando naquela árvore que já está dando fruto. Então, nós não estamos ainda nessa fase de dar frutos. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós ainda não estamos na fase de alimentar a humanidade terrena. E aí, sim, nós seríamos muito atacados. A gente vê Paula, a gente vê Mário, Tereza, irmã Dulce, a gente vê essas almas, assim, que são verdadeiros... Nossa, uma mangueira enorme que consegue alimentar a multidão e a quantidade de pedras que eles recebem. Os nossos maiores inimigos mesmo, aqueles que mais nos perseguem, são as nossas paixões. São os nossos vícios morais, né? Essa é a luta. É como se dissesse assim, só a gente consegue se destruir. Não precisa nem um empurrãozinho. Mas quando eu consigo me trabalhar... Eu acho que o estudo que a gente faz é para trabalhar realmente isso. É uma luta íntima muito grande. Muito grande mesmo para a gente superar. Uma vez superado, aí a gente está preparado agora. Aí é quando a gente começa a abrir bem essa árvore e começam a surgir aquelas florzinhas para no futuro dar os frutos. Dá para ir mais um? Dá. Então, vamos lá. 21. Por que Deus permite que os Espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Porque Kardec se deparou com isso. Daí nós vamos encontrar aqui as comunicações apócrifas. Tem nomes de Maria, Mãe Santíssima. Tem nome de Jesus. Nome de santos, né? Como rotulado pela igreja. Então ele pergunta, por que Deus permite? Resposta. Poderia se perguntar também, por que Deus permite que os homens mintam e blasfêmenem? Eu adoro esses Espíritos nobres, né? Porque realmente, né? A gente... Bem... Ele está perguntando por que os Espíritos mentem. Mas aí pode perguntar. E os encarnados não mentem? Por que Deus permite que os homens mintam e blasfêmenem? Os Espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio. Ficou claro, gente? Livre-arbítrio. O que que me protege do mal? O bem que eu faço. O que que me protege do mal que está em mim? A luta íntima. Em me evangelizar. Pronto. Acabou. Todas as orientações do nosso Senhor Jesus resolvem essas duas encrencas. Porque Jesus nos ensina a amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E todas as lições voltadas para o nosso mundo íntimo. Então, a luta interior. Se você está num processo de subjugação, em que você se joga no chão, em que você incorpora. Você ali não está fazendo mal a ninguém. Você é uma vítima. Vítima entre aspas. Tá? Mas você naquele momento, você não está se comprometendo. Entende? Você não está se comprometendo. Você é uma vítima. Mas quando eu estou recebendo influências e anuindo com essa influência e realizando essa influência, essa atitude equivocada, aí eu estou me comprometendo. Então, a gente sempre pensa que uma pessoa que está incorporando, que está se batendo, ela está num pior momento, ela está na pior situação. Não está. Ela está subjugada. É muito doloroso. Mas a gente, às vezes, nós estamos envolvidos com os nossos desejos, com as nossas paixões, com os nossos vícios, com determinadas entidades que potencializam mais ainda. E eu vou ter que responder por isso. Porque por mais que eu esteja sendo influenciada, é o meu parceiro, é o meu sócio e quem está realizando sou eu. Então, eu vou ter que responder. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. Então, nem encarnado e nem desencarnado vai escapar à justiça. E quando a gente fala justiça, não pensa em Deus na frente dizendo esse bonito, né, Conceição? O que é que tu fizeste? Não, é a própria lei criada por Deus. Quem com ferro fere, olha a lei, com ferro será ferido. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Vamos mais um? É gostoso, né? 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Me fala. Tem uma fórmula? Não. Mas tem espírito que está achando que tem. Ele tem certeza. Se rezar, a oração do doutor Bezerra e a oração de cárita está garantido. Não existe. Não cruza as pernas. Não cruza as pernas, né? Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. É isso que a gente tem que entender. Quando você fala de psiquismo, quando você fala de comportamento, eu estou falando do ser espiritual. Estou falando de pensamento. Não existe fórmula. O que que Jesus falou a Judas Tadeu? Lá no Boa Nova. Porque Judas Tadeu foi questionar. Poxa, senhor. Nós fizemos tudo do jeito que o senhor mandou para expulsar os demônios, né? Repetimos tudinho. Fórmula. Mas nós não conseguimos. Aí Jesus disse, para essa classe de espíritos, é necessário oração, né? Lá no Boa Nova, né? Que ele fala aí, é necessário jejum, né? É necessária a oração. O recolhimento. E é como se dissesse, é necessário moral. E você ainda não tem, Judas Tadeu. Então, a gente tem que entender, o que vai atrair os espíritos bons, não é a cor da minha roupa, não é a oração que eu decorei, não é uma imagem fixada. O que atrai os bons espíritos é a minha conduta moral. É o meu comprometimento com o trabalho. É o meu desinteresse total, material, ou até mesmo de benefício em relação ao trabalho. É aquele que faz pela alegria de fazer, pela alegria de servir. Entende? E os espíritos sabem de tudo isso. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Fórmula é matéria. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Agora, me conta, não é uma delícia estudar o Livro dos Médiuns? Estudar as obras básicas? Quantas lições a gente vem aprendendo para a nossa vida, realmente, né? Para o nosso cotidiano. Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Foi bom? Foi. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que impediria você receber um passe? A sua condição psíquica, o seu pensamento. Ore, permaneça em oração. Essa é a orientação digna de quem estuda espiritismo para aplicar um passo. Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente faz um estudo sério, gente, eu não estou querendo dizer que a gente vai se santificar numa encarnação. Porque a gente tem uma luta íntima muito grande. Mas muitas coisas a gente deixa de fazer. Muitas coisas que fazíamos. Pode ainda até haver um desejo íntimo, mas não há uma realização. E a gente está na luta íntima. Então, se existe uma luta íntima, os espíritos superiores conseguem reconhecer o trabalho e o sacrifício de determinada pessoa e a assistência que eles passam a dar. Que não é nada pouco. É muito grande. A maior luta realmente é a luta íntima. Porque existe o desejo, existe a paixão dentro de nós, os vícios. Eles apenas aguçam o que está dentro de nós. Quando a gente conseguir realmente, numa luta constante, superar essas paixões que estão dentro de nós, aí pronto, cessa tudo. Os nossos maiores inimigos mesmo, aqueles que mais nos perseguem, são as nossas paixões. São os nossos vícios morais. Essa é a luta. É como se dissesse assim, só a gente consegue se destruir. Não precisa nem um empurrãozinho. Mas quando eu consigo me trabalhar, eu acho que o estudo que a gente faz é para trabalhar realmente isso. É uma luta íntima muito grande. Muito grande mesmo para a gente superar. Uma vez superado, aí a gente está preparado agora. Aí é quando a gente começa a abrir bem essa árvore e começam a surgir aquelas florzinhas para no futuro dar os frutos. Ficou claro, gente? Livre arbítrio. O que me protege do mal? O bem que eu faço. O que me protege do mal que está em mim? A luta íntima em me evangelizar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Amém. Obrigado. Obrigado.